Fim de semana chegou, eu tô com minha galera, Farroji vai ser grande, o uísque tá na canela, Farroji em fronte tocando, fazendo animação, lutando pra adorar no médio do seu paridão. Enance B Olha o sucesso novo do Farroji em fronte, aê! Com posição do meu parceiro Rafael Dusserts, ô Farroji! Fim de semana chegou, eu tô com minha galera, Farroji vai ser grande, o uísque tá na canela, Farroji em fronte tocando, fazendo animação, lutando pra adorar no médio do seu paridão. Fim de semana chegou, eu tô com minha galera, Farroji vai ser grande, o uísque tá na canela, Farroji em fronte tocando, fazendo animação, lutando pra adorar no médio do seu paridão. Olha, bora pro fronte, não tem coisa melhor Todo mundo tá falando isso que é banda de forró Bora pro fronte, não tem conversa não Sai do meio que eu tô chegando pra tocar no paredão Bora pro fronte, não tem coisa melhor Que todo mundo tá falando isso que é banda de forró Bora pro fronte, não tem conversa não Sai do meio que eu tô chegando pra tocar no paredão Eu parceiro do Nuno Paranão, equipe de Deus é show Eu parceiro Jorge Vampa, arredece em noção Danilo Sou de Aracatia é show Fim de semana chegou Eu tô com a minha galera, favor de vai ser grande O uísque da da gandela, forró de protetatã A rena animação, lutando pra fora dos graves do seu parê Fim de semana chegou, rindo com a minha galera A favor de vai ser grande, o uísque da da gandela Forró de protetatã, fazendo animação Lutando pra fora dos graves do seu parê Bora pro fronte, não tem coisa melhor Todo mundo tá falando, isso que é conta de forró Bora pro fronte, não tem conversa não Sabe o bem que eu tô chegando pra tocar no paredão Bora pro fronte, não tem coisa melhor Todo mundo tá falando, isso que é conta de forró Coral pro fronte, não tem conversa não Sai do bem que eu tô chegando pra tocar no paredão Em nome de R.R. Cabelos, estética minha amiga O senhor de Roque, na C.L.A. Sul Meu parceiro Pagra, deporte e bebidas Areia de açúcar e pessoa de russa A alusão, meu parceiro Júnior, o som de perelo Enance B Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na colheira e só faz o que ela quer O homem tem nem esse garante que tu não viu Ele é considerado o mais soldado do Brasil Enance B O meu amigo era solteiro, era aquela putaria Era cana de rondeiro e rapariga todo dia Depois ele se casou, até aquela agonia Ele só sai de casa, cara e papadaria Meu amigo era solteiro, era aquela putaria Era cana de rondeiro e rapariga todo dia Depois que ele se casou, até aquela agonia Ele só sai de casa, cara e papadaria Ele parou de beber, a mulher mudou a tranca Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Ele parou de beber, a mulher mudou a tranca Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na colheira e só faz o que ela quer O homem tem nem esse garante que tu não viu Ele é considerado o mais soldado do Brasil Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na colheira e só faz o que ela quer O homem tem nem esse garante que tu não viu Ele é considerado o mais rodado do Brasil Em nome de R.R. Cabelos Estética, minha amiga Rosiane Roque Meu parceiro do mundo, Faredão A areia da Malteada é show A areia da Sinozão, o senhor Jorge Vão, Faredão, que é show O meu amigo era solteiro, era aquela putaria Pra cantar de motel e rapariga todo dia Depois que ele se casou, tá naquela agonia Ele só sai de casa para ir pra padaria Meu amigo era solteiro, era aquela putaria Que era cana de motel e rapariga todo dia Depois que ele se casou, tá naquela agonia Ele só sai de casa para ir pra padaria Ele parou de beber, a mulher mudou a cana Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Ele parou de beber, a mulher mudou a cana Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Quem manda nele é a mulher, quem manda nele é a mulher Só vive na goleira e só faz o que ela quer Um homem que nem descarando que tu não viu Ele é considerado o mais soldado do Brasil Quem manda nele é a mulher, quem manda nele é a mulher Só vive na goleira e só faz o que ela quer Um homem que nem descarando que tu não viu Ele é considerado o mais soldado do Brasil O Paredão Tigrão de São Miguel Meu parceiro bebê, o Paredão Coringa Show O meu parceiro do Calho Safadinho O Fox Terrosinho também tá aí O Paredão, PL Pinheiro lá de Pedra Branca Pra Césia, João Lueto Paredão O rei das estruturas Enãs CD O repertório mais dançante do Brasil Gravou tudo ao vivo Jovem Produções Olha o forro de fronte aí Enãs CD O Paredão Tigrão de São Miguel O gol Maracujá Olha o forro de fronte aí Eu me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Eu, mas eu já tô separado e o limite é o céu A minha ex só me ligando, dizendo Volta pra casa, desculpe mulher, não volto Escolhi a roquejada Eu quero paz, você só briga por nunca desaceitar Minha vida de roqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão Eu fico com o caminhão Então minha chave da roque Prefiro meu alazão E vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cercado de namorada Fica com a mansão Eu fico com o caminhão Então minha chave da roque Prefiro meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cercado de namorada Eu me casei, fui dedicado para em Ozeal Mas eu já tô separado e o limite é o céu A minha é só me ligando dizendo volta pra cá Desculpe mulher no ramo, escolhi a roquejar Eu quero mais você, só briga pois nunca quis aceitar Minha vida de raqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, eu fico com o caminhão Tome a chave da E-Rogue, prefiro meu alazão E vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorado Pode ficar com a mansão, eu fico com o caminhão E tome a chave da E-Rogue, prefiro meu alazão E vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorado Esse é o repertório novo E não de R.R. cabelos em espéria É melhor ozinho de rock, equipe de som Meu parceiro do Nuro Farelão Meu parceiro Diego Passa Malviada é show A parede é sem noção Meu parceiro César e Alvário Fabuloso é show Para o Vinícius contra o Salinho Meu parceiro Dinei Rigal, José Limpio Pio Enão CD Olha o forró de fronte aí O repertório mais dançante no Brasil Também sabe falar de amor, Jardim Isso aqui é pra quem tá rolando Todo mundo diz o que os olhos não vê Não tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente E se ainda a outra a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Deu que esse mal já cadastrou Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Enão CD Vou morar no bar Bebê pra curar Olha na loura, saudade que dá Volta, vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô te chamando Gritando seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Você ainda a outra a gente fez amor Estava tudo bem e você me deixou Estava tudo bem e você me deixou Deu que esse mal já cadastrou Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar Olha na loura, saudade que dá Volta, vem me cuidar Se eu tô sofrendo se eu tô correr Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui, vota logo pra mim, vota logo pra mim. Para o meu parceiro, a outra mídia, para o seu ex-galera, que eu, meu parceiro, o Wesley, divulgações, de exceleu moral, a filha e morro do Brasil. E não se vê. Recife, coraco pronto, lá de São João dos Aguari, a lozão pastrou o Tete. Galera, vamos gravar de balada nova, cavaleiros, o Gordim, o Fastaço do Espinho. Oh, rap, 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 rap. E não se vê. Quer aprender uma dança que é bom demais? Na envolvência da batida do papai. E treme tudo quando toca o batidão. Toca a corneta, sacode o método. Pode rasgar a porra desse grau e do mar e da mão. Vai dançando, 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 vai. Sol, 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 sol. Olha que vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Sol, 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 sol. Fala de fronte tá lançando essa dança A mina danada chega na balança Pô, pô, pega a corneta Salote o médio Pode rasgar a porra desse grau e do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando Sou, 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 sou Olha que vai dançando, vai dançando, vai dançando Sou, 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 sou Eu, parceiro Jardim, vou para a linha sem nação Alô, meus parceiros, voz e da menina de Chorozinho O parceiro Lucas Maria da Paz no Bataclar do Mar e nós Caminhão de outro lado em São Paulo Quer aprender uma dança que é bom demais Na enrorença da batida do papai E treme tudo quando toca o batidão Toca a corneta, sacode o médio Pode rasgar a porra desse grau e do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, 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 vai Pode rasgar a porra desse grave do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai Sol, 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 sol Olha que vai dançando, vai, dançando, vai Sol, 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 sol Oh, é, minha cabeça, meu parceiro da sua gravações Ilherz e senês, Leoni, Solaghi, Gapenel A variedinha dos Lanos é show Para meu parceiro Gilmar e sonato em Parajul Paulinho e vezes, EGL, Divulgações Prontonde a vida, de Zé, Naté Produções, a divulgações, gravagem aqui E não ceder 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 Tá que tá, curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga de deixar a tanga voar Tem mulher demais, olha aqui, quer ver do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom, tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga de deixar a tanga voar Equipe é o Zalvá, equipe é o Chef Morada Nova Meu vaqueiro é aboiador, meu parceiro Garrote Meu parceiro Gabriel Vaqueiro tá aí no forró Meu parceiro Marcelo Vaqueiro Enance D Especialmente da equipe, agora pro fronte Equipe é o Zalvá, é o Zalvá, é oficial Enance D Hoje eu tenho a certeza, se me perdi o trabalho Vou pra cima da mesa, se prepara que eu caio do chão Tá doente mais no meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe cheiro, gosto da boca dela A facina deu pra ser uma besteira Do leito copa sem o celular, não foi feira Ninguém é de ferro, chorar não paga e poxa, nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cuticudo Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chorar não paga e poxa, nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cuticudo Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela, acabo minha vida ou a vida dela Hoje eu tenho a certeza, se me perdi o trabalho Vou pra cima da mesa, se prepara que eu caio do chão Tá doente mais no meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe cheiro, gosto da boca dela A facina deu pra ser uma besteira Do leito copa sem o celular, não foi feira Ninguém é de ferro, chorar não paga e poxa, nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cuticudo Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chorar não paga e poxa, nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cuticudo Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela, acabo minha vida ou a vida dela Meu parceiro, o INCD, a lição de divulgação O centro de divulgação E com os sons, a publicação O parceiro de divulgação de Algo Sampo Meu parceiro de Henrique Almeida Enam CD Enam CD Forró de Frotinho Forró de Frotinho O som dos palentões Meu parceiro é somou o rei da farra Você vai do vitinho E coladinho, 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 coladinho E coladinho, coladinho, coladinho E peca na cintura que ela vai E tá ficando bom rapaz E peca no ombrinho que ela vai E peca no ombrinho que ela vai E peca no ombrinho que ela vai E tá ficando bom rapaz E peca no menino de papai E peca no menino de papai E pegando o menino de papai E tá ficando bom rapaz E coladinho, coladinho, coladinho E coladinho, coladinho, coladinho É o som dos paredões Forró de fronte O paredão ovo de ferro Paredinha da UR De aurora o branco E coladinho, e coladinho, e coladinho E coladinho, e coladinho, e coladinho, e coladinho E coladinho, e coladinho, e coladinho, e coladinho E pega na cintura que ela vai E pega na cintura que ela vai E pega na cintura que ela vai E tá ficando bom, rapaz E peca no ombrinho que ela vai E peca no ombrinho que ela vai E peca no ombrinho que ela vai E tá ficando bom rapaz E pega no menino de papai É, pega no menino de papai Oh, pega no menino de papai E dá ficando bom, rapaz Eman CD Equipe Toramita Eu tô de boa, tô de boassa Tá batendo o santa, cada bom doido passa Eu tô de boa, tô de boassa Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Eita mundinho pequeno, que nunca deu voltas em mão Hoje é você que tá sofrendo, vai continuar sofrendo Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Eita mundinho pequeno, que nunca deu voltas em mão Hoje é você que tá sofrendo, vai continuar sofrendo Eita mundinho pequeno, que nunca deu voltas em mão Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Eman CD Forró de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Eman CD Eman CD Eman CD Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Eman CD 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 E não cede. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não, que agora vai sobrar então, um pedaço empagada esquela. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não, que agora vai sobrar então, um pedaço empagada esquela, só um pedaço empagada esquela. Para meu parceiro Lucas Maia, que a paz não mata como os paladões, é a potestade estourada no Ceará. Para meu parceiro do Patrick Calabajá, Patrick Cá. Se eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guarda rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Se ainda posso eu fui caseiro quando tá seu soteiro, toda vida de solteiro preparado pro caô. Eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guarda rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Se ainda posso eu fui caseiro quando tá seu soteiro, toda vida de solteiro preparado pro caô. Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena, não, não E agora vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço pra cada esquema Enance B Forró de frota, forró de frota Sabe o que que o mundo tá assim? Olha, tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Eu prefiro o mundo assim do que cheio de natal Elas me dão carinho e me dão atenção Eu gasto meu salário feliz na condição O que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Meu parceiro tá indo fitindo no... Enance B Empresário moral da mala sem alça